Vou bem a ver, vai pousar e traçar Vem, não a doce volta, me caixa de tempo Voltei no carro, não tem nada nela Pra não dar, sacou um bolso E tá fazendo, minha dona, ou tá com 줘 pra mim Filho do céu, não beija, filho do céu, e daí, porra não. A gente vai ter um ano, que ele vai poder comemorar, e com um novo bode para a minha irmã, com a minha equipe e meu irmão, três vezes, três vezes campeão, para a minha irmã, que ele vai poder com uma corrente, e a sua irmã, que ele vai poder comemorar, Onde está?